Esse é o Noite nos Bares do Mandelão É o bravo, é o bravo da putaria É o DJ Tevinho, dois mil e vinte e dois DJ Tevinho Solta, solta a putaria, porra Eu ficaria só contigo, mas meu pau é em tecido Uma do DJ Tevinho, solta a putaria, porra Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco Ela terminou comigo, pensou que eu ia sofrer Terminou com o DJ Tevinho, pensou que ele ia sofrer Que que é isso bebê? Que que é isso bebê? Tô comendo sua amiga mais gostosa que você Tô comendo sua amiga mais gostosa que você Ela terminou comigo, pensou que eu ia sofrer Terminou com o DJ Tevinho, pensou que ele ia sofrer Que que é isso bebê? Que que é isso bebê? Tô comendo sua amiga mais gostosa que você Tô comendo sua amiga mais gostosa que você DJ Tevinho, ele é foda O moleque é liga Não pode ver minha buceta que já vem tacando a bingo E não pode ver minha buceta que já vem Tinta canabins Mim da puta, putaria O DJ Vinho, ele é foda Se tem fevinho, ele é foda O moleque erriga, não pode beber Você tá aqui, já vim da cana